Opa pessoal, beleza? Tudo certinho aí com vocês? Então, tô aqui no Vardanas Leilões, né? Chegando aqui no Vardanas Leilões, né? Fazer aquele vídeo tradicional, né? Chegando hoje a visitação, hoje dia 27, visitação 27, 28, leilão só online dia 29, beleza? Então já deixa o joinha aí, aquele, né? Que ajuda bastante o canal e fortalece e vamos ver os veículos no leilão, né? Só lembrando, fazer aquele vídeo tradicional, chegando, mostrando as oportunidades que vai ter aí, né? No leilão do dia 29, só lembrando, ó, dia 29 do 12, o leilão às 10 horas, né? A transmissão ao vivo ali, né? No site deles, no YouTube também, aqui tem um telefone pra mais informações, né? Quem quiser, liga aqui e conversar com eles. A visitação, dia 27 do 1, das 13 às 17, dia 28, das 13 às 17 também. Dia 27 e 28, beleza? Só lembrando, pessoal, entrar no site vardanas.com.br, hein? Nunca entra em site de leilão.com. Tem muito golpe aí na praça, né? E muita gente caindo, você já viu, ó. Só caminhonete, tem um monte aqui, ó. Tem a Nissan Frontier, zera, pessoal, zera. Só saveiro, ó, saveiro mesmo, pessoal que gosta de saveirinho. Tem várias aqui, hein? Tem, ó, só aqui nessa fileira aqui tem umas três, hein? Mas vamos ver, ó. Essa Nissan Frontier, né? Que é, com certeza, vai ser a queridinha aí, né? O do leilão, né? Vai ser uma das mais disputadas. A caminhonete já é disputada, imagina uma Frontier 4x4, né? É, ataque X 4x4 2020, 2020, hein? A diesel, esse carro, tá zerado. Eu já dei uma olhada nesse carro aqui, né? Tá inteiraça, pessoal, inteiraça. Já fiz um vídeo aí, vai fazer um vídeo dela funcionando. Cara, tá inteira, inteira. Sem detalhe, com os manuais, chave reserva, né? Então tá aí, ó, os pneus. O pneu tá zero ainda, tá zero. Então tá aí o carro, né? Aqui nesse leilão, eles deixam os carros fechados, né? Porque tem muito pertence dos carros ainda ali, né? No porta-luva. Mas aqui, ó, não sei se vocês estão vendo lá. Depois eu vou mostrar pra vocês. Aqui, você pode vir solicitar a chave, né? Fica os atendentes aí, agorizada no pátio. Você pode solicitar as chaves. Eles ligam o carro pra você. Eles ligam, trazem uma chupeta. Então é um diferencial aí, né? Uma segurança a mais aí pra quem tá comprando. Né? Pra quem tá comprando aí. E é, ver o carro funcionando. Ver o motor, se não tem um barulho estranho. Se não tá fumando, por aí vai. Andar não tem como, né? Andar não tem como, porque o carro tá parado aqui, né? Você vê, não tem como andar. Mas ver o carro funcionando, já consegue, beleza? Então vamos lá. Vamos ver os carros, as outras oportunidades aí que tem, né? Tem mais essa... Toro, né? Essa Fiat Toro. 2016, 2017. É o lote número 33, ó. Também. Motorização dela linda aí, né? Bem bonita aí. Essa Fiat Toro. Então caminhonete. Né? Tem um monte. Quem quer caminhonete aí, é média, né? E pequena também, ó. Em estradinha. Então tá aqui, ó. Tá aberta aqui essa porta. Olha lá. Tá interassa. Pessoal, interassa aí. Essa Fiat Toro, se eu não me engano, ela também tá com chave reserva, hein? Tá até com a chave reserva. Os manuais, tudo certinho. Então provavelmente foi uma entrega amigável, né? O antigo proprietário sabia que não ia conseguir pagar. Tava com dificuldade financeira. Sentou com o gerente do banco e viu que a melhor opção era devolver o veículo. Então tá aí. Fiat Toro, hein? Aqui é uma Toro. Essa aqui é a gasolina. É a gasolina? Essa aqui é a 99 marchas, né? Mas é flex, hein? O câmbio automático de 9 velocidades, mas é flex, hein? Normalmente é diesel, né? Esse câmbio automático, né? A flex era 6 velocidades. Deixa eu só dar uma olhada aqui. Olha aí, ó. Álcool e gasolina, hein? Álcool e gasolina. Essa daqui, mas é um motor 2.4 litros, hein? E aí? Será que o pessoal errou aqui do edital? Ou será que, né? Eu que tô me enganando aí. Enganado aí. Beleza? Vamos continuar, vamos ver. Tem muita coisa aí, pessoal. São uns 100 lotes, né? Mais de 100 lotes aí, né? Sem carros aí pra ser leiloado. Olha só. Tem essa Fiat Strada também, né? Fiat Strada aí. Pessoal, adora, né? Adora. É disputadíssima aí. Dentro e fora de leilão também. A Fiat Strada. Então tá aí, ó. Lote número 28. Estrada Adventro de 2013 e 2014, hein? Lote 28. Tá fechado aqui, né? Mas como eu falei pra vocês. Olha lá. A plaquinha ali, ó. Vocês estão vendo? Chave. Chave solicite ao atendente. O atendente, eles ficam com as chaves aí na mão, né? Ele vem aqui, abre o carro, você olha e tenta dar a partida, né? Dar a partida ali pra vocês. Pra vocês verem o motor funcionando direitinho, ó. Essa daqui também tá... Na carroceria dela foi usada, né? Dá pra ver que o cara, o antigo proprietário dela, usava o carro, né? Não era só pra dar rolezinho na cidade, não. Trabalhava com o carro, né? Então tá aí. Tem também essa Santa Fé, galera. Que coisa linda, hein? Essa daqui é uma... Vou até tirar uma fotinha aqui pra colocar no Instagram, né? Depois me segue no Instagram. Tem muito material legal também, né? Tem muito material legal no Instagram lá. Então tá aí, ó. Santa Fé. V6. Motorzão V6 também. Muito lindo, hein? Muito lindo. Esse carro aqui, né? Esse carro tem uma tecnologia que, pô, galera, conforto total, hein? V6 2013-2014, né? Essa Santa Fé, lote número 22. Só lembrando, pessoal, deixe nos comentários os veículos que vocês querem ver, né? Aí eu vou tá aqui hoje e hoje é tarde. Aí eu já vou dando uma olhada aqui pra vocês, beleza? Já vou dando... Já vou vendo os comentários ali e vou filmando pra vocês aí. Talvez eu venha amanhã de manhã. Vou ver se eu fico aqui em Curitiba, né? Amanhã de manhã. Aqui é o negócio. Vou ver os carros que me interessaram. Filmar alguns carros pra vocês aí. Ir pra casa, participar, né? Fazer o planejamento ali, a planilha, tudo certinho. Pra comprar direitinho. Olha aqui. 3.3, 4. 4x4, hein? 4WD aí. Essa Santa Fé, hein, pessoal? Então carro é o que não falta, né? Saveirinho, ó. Saveirinho, o pessoal gosta bastante. Cara, Saveiro. Tem umas 5, 6 Saveiros aqui nesse leilão, hein? Então vale a pena. Quem gosta de Saveiro aí, ó. Uma ou outra, com certeza vai sair com um precinho legal. É disputadíssima, disputadíssima Saveiro, né? Mas, né, pessoal... Aqui tá o negócio. A corria dentada foi trocada em 2015. Em 17 de 10, 2015. A corria dentada dessa Saveiro, né? Depois dá uma olhada aí. A quilometragem. 59 mil quilômetros rodados, né? Aí depois vocês dão uma olhada. Tá o motorzinho, tá bem legal, né? O cofre do motor. Então, galera, muito carro bom, hein? 2010, 2011. Ótimo, ótimo número 29. Só lembrando, são todos os veículos retomados de financiamento, pessoal. Veículos da BV Financeira, né? A Banco Votorantim aí, né? E muitos desses carros é entrega amigável, né? Entrega amigável ali, né? O cara foi no banco e devolveu. Então, já devolve com os manuais e com chave reserva tudo, né? Então, tá aí. Tá aí, Saverinho, né? Vamos rodar. Vamos rodar. Vamos rodar ali, né? Vamos mais pra cá. Olha aqui, ó. Quem quer carrinho mais popular, né? Também, mais baratinho. Clio aí, né? Tá lá, detonadinho, né? Teve uma batida forte. É plástico isso aqui, olha só. Essa parte de plástico aqui, né? Então, tá aí. Tem Clio. Captiva também, hein? Vamos ver essa captiva aqui. Essa captiva aqui. Gasolina. É o lote número 24. 2009, 2009. Captiva Sport aí, hein? FWD, hein? Banco Votorantim. Lote número 24. Então, tá aí, ó. Quem quer uma SUV um pouco mais antiga aí? Tá aí essa captiva também. Parece que tá bem bonita, hein? Bem bonita aí. Essa Chevrolet captiva. Tem um Celtinha aí também, ó. Celtinha aí. Coisa linda, hein, pessoal? Lote número 26, né? Celtinha. Eu já tive um. Foi o meu primeiro carro, né? Meu primeiro carro. Fiquei 10 anos com ele aí. Carro muito bom. Comprei ali em 2002. Fiquei com ele até 2012 aí. Olha aí, ó. 2014, 2015. Aí, quando eu fui trocar de carro, né? Vendi ele. Fui comprar outro carro. Um amigo meu me deu as dicas. Participava de leilão. Me deu as dicas aí. Eu vim com ele aqui em Curitiba. Vai ver uns veículos. E pronto. Comecei a comprar carro em leilão. Nunca mais comprei carro na rua, né? Nunca mais fui em concessionária ou em revenda comprar carro, né? Se eu posso vir aqui no leilão pegar carro bom assim, é pra quê que eu vou comprar de atravessador, né? O pessoal vem aqui pegar e colocar nas garagens deles, né? Pra quê que eu vou comprar deles? Já que eu posso vir aqui. Qualquer um. Só lembrando, qualquer um pode vir aqui, né? Participar do leilão. É pra qualquer pessoa física, beleza? Beleza? 2016, 2017 aqui. Esse Prisma. É carro muito bom aí, né? Carro ótimo de venda aí. Esse Prisma. Tá o pessoal já visitando aí. Opa! Beleza? Olha aí, ó. C3. Gol. Gol mesmo, pessoal. Gol. Tem um monte. Gol aqui tá parecendo Copa 2014. Ele tem mais gol do que o Brasil levou em 2014 ali da Alemanha. Ótimo número 16, 17 aí. Esse Gol. Ele não tá aberto aqui. Vamos ver, ó. Ó lá dentro, ó. Como é que tá. Então tá aí, pessoal. Tá aí, né? É um vídeo só chegando e tal. Mas aí você pode vir solicitar a chave aí pros atendentes, né? E ver seu carro aí com mais detalhes, né? Agora só fazendo o vídeo. Depois os meus, né? Que me interessaram, eu vou ver, né? Vou pegar a chave com eles ali. Vou dar uma olhada, né? Ligar, testar. E ver como é que vale a pena comprar ou não. Até que ponto vale a pena dar lança. Olha aqui, Peugeotzinho 2008, 2009. Cara, é muita coisa, hein? Muita coisa. C3 aqui, ó. C3zinho. Carrinho muito bom também. Muito bom de mercado. Ali na região de Floripa. Né? Minha região ali vende bastante, né? 2014, 2015. Esse C3. Então, muito bom esse carro aí. Eles ligaram a música ali, né? Tá atrapalhando um pouco aí o áudio aí, né? Visitação é que tá o negócio. Você bota a música aí pra deixar o ambiente um pouco mais leve aí, ó. Lote 2011, 2012, 2013 aí. Essa Doblô Adventure, né? Doblô Adventure, lote número 11 aí. Então, tá aí também. Carro muito bom, né? Eles estão fazendo uns testes lá, né? Provavelmente do leilão, né? Do salão. Aí liga essa música aí, né? Alta. Ainda bem que desligaram. Beleza? Então, tá aí. Essa Doblô Adventure. Tem um carro aqui que eu dou uma olhada. Olha, tem Agile. Tem Voyage. Voyage tem esse daqui. Tem uma lá pra trás. Então, tem muita coisa aí, né? Nissan March. Carro muito bom, né? Agile. Olha aí. Eu tenho que ter um Fragile aí, ó. Tem esse Fragile 2011, 2011 LTZ. Nissan March aqui também. Olha aqui, hein? 2014, 2015. Tem esse Kia Soul, né? Essa Kia Soul. 2011, 2002. Linda, linda. Esse carro tá lindo, pessoal. Já dei uma olhada e tá lindo esse carro. 1.6. 2011, 2012, hein? É um carro assim, né? Não é muito bom de mercado, né? Não é negócio, mas é um carro que tá lindo, 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 lindo. Vamos lá. Vamos lá. Vamos continuar. Golzinho, ó. Esse golzinho aqui, 1.6 também, galera. Tá? Parece, né? Por fora, sim. Tem uns detalhezinhos, mas tá bem legal. 2013, 2014. Olha o Chevrolet Prisma aí, ó. Chevrolet Prisma também. 2011, 2012. Cara, é muita coisa. É muito carro. Nem vou conseguir filmar todos aí pra vocês, ó. Bravo, ó. Esse aqui tá lindo, hein, pessoal? Bravo. Ótimo carro aí, né? Um ótimo carro. Mas esse daqui, infelizmente, é o... Ó, 2014, 2014. 2012, 2012, 2013. Mas esse aqui, infelizmente, eu já dei uma olhada no site deles, né? É o câmbio Dual Logic, né? É um ótimo carro aí, negócio. Mas aquele câmbio ali, acabou com os carros aí. Muito carro da Fiat. Projeto bom. Carro bom. É os caras que colocaram aquele câmbio ali e acabou com o carro. Aqui, ó. Fox. Fox tem os dois. Fox Sedan. Tem esse prato e tem um preto também lá atrás. Quem quiser, Fox Sedan. Também tem um monte. Ó, 2009, 2009. Esse Fox Sedan. Merive, hein? É... É Spin. Essa Spin aqui é... O pessoal pede bastante, hein? Pessoal pede bastante aí. Essa Spin, né? Então tá aí, ó. Spin. LTZ 2012, 2013, né? Então tá aí. O pessoal pede bastante. Com certeza que eu vou filmar, né? O pessoal pede bastante nos comentários aí pra eu filmar, né? Essa daqui é Sete Lugares. Deixa eu ver. Tá bem fechado. Ó, Sete Lugares, hein, pessoal? Os banquinhos ali atrás. Então tá aí, hein? Quem quer um carro Sete Lugares. Tem família grande aí, né? Carro pra carregar a sogra e tal. Tá aí. Essa Chevrolet Spin, ó. Fox. Tem Fox aqui também. Ó, o Vectrão, ó. Vectrão aí. Esse aqui, comendo a nostalgia aí, ó. Vectrão 2.4. Esse aqui é um carro que deu uma olhada aí. Vou dar uma olhada nele mais tarde aí, né? Um carro que eu vim ver, né? Então, pegar a chave ali, dar uma testada. Ele é 20... É... 35... 2007... 2007 aí. Esse... Esse... Vectra. Olha aí, ó. Mais... Tem mais... Ah... Fox aí, ó. Tem mais um Fox aí. Tem aquele prato. Tem esse preto também, né? Então, quem quiser... Esse aqui é 2010, 2010. Tem essa Sang Yong também. Sang Yong aí. Tá bem... Judiada ali, né? Mas tá aí, tá aí. Meriva também. Meriva, o pessoal pede bastante aí. Então, galera. Só dando uma geral aí, né? Uma geralzinha aí. Nos leilões. Não. 2007, 2008. Ó, Saveiro. Ó, Saveiro. Né? Tem essa Saveiro aqui. É o lote no 32. Essa Saveiro, né? 2013, 2014. Ó. Chegar uma perto aí e falar. É, começou a buzinar, né? O... A Meriva ali, hein? Lote no 38, 2017, 2017. É isso aí. É, o carro... Acho da música ali. O carro começou a... A buzinar ali. Então, a barulheira aí. Vai atrapalhar um pouco o vídeo aí. Mas tá aí, hein? Essa daqui, ó. A Saveirinho. Ficha, hein? Saveiro socada no chão aí. Ó, quem quiser uma Saveirinho. 2010, 2011, 1.6, ó. Tem até as molas, ó. Leva até um pedaço das molas aí, ó. Pedaço da mola e tal. Aí pra casa, beleza? Aqui, ó. Tem mais um carro bem legal aí. Esse... Essa... Línea, né? 2010, 2010. Deixa eu ver se é o automático desse aqui. Esse é o manual. Ó, o manual, hein? Manual. Não é o câmbio Dual Logic, não. Esse aqui é legal. Esse aqui é um carrão. Carrão bom. Só elogio. Eu já ouvi bastante elogio. Esse manual. O câmbio é o do câmbio Dual Logic. Já é uma bomba, né? Não vale a pena. Essa daqui é uma Saveiro. Mais uma Saveiro aí, pessoal. Cara, tem muita coisa, hein? Peugeot. Ó, Saveirinho 2012, 2013. Essa daqui. Essa Palio e Quente também. Tem o Ninho lá atrás. Ó, o Uno tem um monte de Uno. Mais um No Way aqui e tal. O Uno Vivace. Tem um monte, galera. Tem um monte. Quem tá precisando do carro mais popular, Tem um monte aqui, ó. Paliozinho verde. Mais uma Montana aqui, ó. Montana também. Tem umas três. Montana. Essa aqui tá sem um plásticozinho ali. Mas é o lote no 71. 71. Tem tudo aqui no encaixe do leilão, ó. Ah, EcoSport, hein? EcoSport Freestyle. Paliozinho. Também, ó. O lote no 70. Não colocaram aqui a etiqueta ainda, Mas vamos colocar, né? O leilão, a visitação. O leilão é depois de amanhã. Então tem dois dias ainda aí. Pra você vir fazer a sua visitação. Duas tardes aí. Inteira. Dá pra ver muito carro aí. Dá pra ver muito carro. Palio Weekend também. Já mostrei ali pra vocês. Ó, Paliozinho. 2016. 2016. Palio Fari aí. Provavelmente é os últimos Palio Fari que saíram aí. Né? Então tem muita coisa, hein, pessoal? 67. 2014. Ruinho. Ó. Ah. O Onix, né? Onix aí. Carro muito bom também. Onix é o lote número 61. 2015, 2016. Esse Onix. Aqui tem uma BMW da Mercedes. O Mercedão, ó. Olha aí. Quem quer uma coisinha pra se incomodar, tá aí, ó. Esse Mercedão aí. Olha aí. Olha aí, ó. Quem quer uma pra tirar onda, ó. Ferrujado já. Né? Mercedão. É 2001. 2000, 2001, hein. Quem quer uma incomodação. Tá funcionando, não? Tá. Tá funcionando, tá? Olha aí, ó. Tá fazendo. Fazer até. Eles vão fazer uma chupeta ali pra botar o carro pra funcionar aí, ó. Só do leilão, tá. Terminando de ver esse Mercedão aí, ó. Deixa eu filmar por dentro aqui. Tá bem bonitão, hein. Por dentro tá bem bonitão, hein. É um carro aí 2000, 2001, hein. Quem tiver coragem aí, tem aí. Tem Mercedão, tem aí, hein, pessoal. Então tá aí. Galera, muita coisa, hein. Muita coisa aqui no leilão mesmo. É muito carro aí. São mais de 100 lotes aí, né. Aqui pra vocês, ó. Citroën Aircross também. Citroën Aircross. 56, é 2011, 2012, né. Esse daqui. Tem essa aqui, a Sportage, se eu não me engano. Essa aqui é a Sportage aí. Ah, do 51, 2009, 2010. Essa aqui é a Sportage aí. Essa aqui é a Sportage, olha só. Ah, o interior caramelo dela, né. Então tá aí, pessoal. Tá aí. É SUV também, quem gosta, ó. Esse 408, ó. Beijo, ó. Tem até o Capitão América, ó. O cara gostava lá dos filmes da... Dos heróis aí, hein. Ó. Ó, Cleital, né. Capitão América Latina aí. Carreta Furacão, né. Tem a que acompanha lá. Ó, essa aqui, ó. É um carro bom também, né. Mas aquele câmbio ali, se não me engano, é o AL4. É bem complicadinho. 2015, 2015. 408, Alure, hein, pessoal. Todos os veículos da BV Financeira, hein. BV Financeira aí. Esses carros, hein. Bom, tá aí, galera. Tá aí. Muita coisa, né. Muita coisa aí no pátio do leilão. Ó, Cliozinho, quem quer um carrinho. Tem carro pra todos os gostos e todos os bolsos também, né. Quem quer um carrinho aí mais... Ah, mais... Ah... É, baratinho tem também. Carro mais caro tem também, né. Então, tá aí, galera. Beleza? Então, tá aí vários carros aí pra vocês, né. Filmei. Acho que deu uma rodada geral no pátio aí, né. Filmei muita coisa aí pra vocês. Então, tá aí. Oportunidade é o que não falta. Ó, sieninha ali. Mais voyage aqui. Então, muita coisa aí. Muita coisa, beleza? Não vou conseguir filmar tudo aí, né. Porque tá a visitação aí. Tá começando agora. Mas tem muita coisa, beleza? Beleza? Deixa eu fazer... Fechar aqui com você. Então, tá aí, pessoal. Leilão. Só lembrando. Bardanasleilões.com.br Pessoal, não entre em site de leilão.com Que tem muito site falso aí. Beleza? Beleza, então. O leilão acontece na próxima sexta-feira, dia 29 do 1. Esse leilão aqui acontece... Dois? São mais ou menos uns dois leilões por mês aí. Aqui em Curitiba, beleza? Aí entra no site dele. Lá tem a informação de um certinho. E nunca compra carro sem ver. Tem muita gente caindo em golpe aí. Muita gente entrando em contato comigo. Ah, esse leilão é falso, é verdadeiro. Cara, tem que ir lá ver. Ah, mas eu moro em outra cidade. Cara, então esquece. Não vai. Se você não consegue ir lá ver. Se você não consegue mandar um parente, um amigo pra ver. Esquece, né. Fica na sua casa aí. Pelo menos você fica com a grana. Porque se não você cai em golpe aí de leilão falso. Ou de carro usado também. Tem muito golpe aí no LX. Você vai ficar sem o dinheiro e sem o carro também. E vai passar vergonha aí, beleza? Então um abração pra vocês aí. Até a próxima.